Tá valendo. Baixa mais. Volta. Volta. Pode voltar. Vai. Lá na frente. Olha lá, André. Ah, já tô muito cansado. O que você vai fazer? Doelho e vai continuar fazendo até 30 segundos, tá? Pode ser 20 segundos. Isso, 20 segundos. Você sentiu que perdeu um pouco de qualidade, você já muda. Olha, perdeu um pouquinho. Isso, isso. Vai. Os perna aqui. Continua fazendo a mesma coisa. Boa, Tommy. Isso. Tô sentando, tô dando aquela contraída no abdômen aqui, tá, Tommy? Vai, Tommy. Lá. Não, só quando você for agachar. Tá? Peraí, Tommy. Isso, agacha mais lento, tá, Tommy? Isso. Perfeito. Certinho. O joelho não tá passando a ponta do pé. Tá sentando com o traseiro lá atrás. E aí intensifica. 20 segundos, tá? Vai lá, Tommy. Pode começar. Isso. Isso. Aí você vai intensificando. Sobe mais o joelho. Vai deixando isso. Isso. Tommy é bom de resistência. Ele é bom de coordenação também. É, não, ele é bom, ele. Boa, Tommy. Isso aí. Joga, volta e salta. Tudo rápido agora. Saltei, agachei, foi, foi. Teto, chão. Isso. Chão, joga as pernas pra trás. Joga as pernas. Isso. Joga as pernas. Bate lá atrás e volta. Tica a perna. Isso. Segura com o braço. Bate lá atrás e volta. Pup. Poupou. Trinho antes do cufruvelo aqui. O joelho. E só vai fazer o trabalho do cuí aqui. Pro nada. Ó. Um. Um. Três. Três. Bora lá. Só no clima. Seis. Trinta, é, vinte segundos, tá? Uma postura, Tommy. Aí. Legal. Tá muito leve? Como é que tá? Tá bom? Tá bom. Vai segurar aqui por vinte segundos, Tommy. Tá? Essa posição. Essa posição. Aí ele vai ficar aí por vinte segundos. Falando que esse menino é craque. Muito bom. Tá tranquilo? Além de piloto, ele vai se... Pega, né? É. Isso aí. Já tirou, mano? Fecha o olho. Isso. Imagina o circuito. Respira. Isso. Só por vinte segundos. Na verdade, vai ser só uma parte do seu circuito. Porque só é assim.